Olá pessoal, tudo bem? Você está assistindo ao programa No Porão comigo, Lenice Nagai, já que o Mamoro não gosta de falar o meu nome, e ele, o Mamoro Itimura. Este programa vai ao ar todas as quintas-feiras pelo Facebook, YouTube... Espera um pouquinho, como eu não gosto de falar o seu nome? Você não gosta de falar o meu nome. Você não falou daquela vez que você me fez pagar um mico de não falar o meu nome. Eu? É, não falou, eu fiquei no vácuo. Mas eu estava esperando que eu tinha que falar, você não combinou isso comigo. Não, mas não precisa combinar, é lógico que você tinha que falar o meu nome. Continua. Continua. É, então, eu tenho que me apresentar, né, gente? E hoje é um programa super especial, que são os micos que ele me fez pagar ao longo dos programas. Não, não é que eu fiz a Lenice pagar. Ela já paga os micos naturalmente, como vocês podem ver aí. Não, se vocês olharem os programas anteriores, vocês vão ver que ele faz eu pagar o mico, que nem na tribo indígena. Ele fez eu fumar o cachimbo. Não, espera um pouquinho. Acho que muita gente não assistiu essa matéria do indígena. Ah, então assistam. Vamos mostrar a cena do cachimbo. Pra mostrar que eu não forcei a nada. Ela pegou o cachimbo, tá? Assistam aí. Vem. Eu vou tragar. Pode tossir a vontade. Pode tossir a vontade. Essa daqui ficou boa. Para. Corta isso. Viu? Vocês viram, né? Vocês viram que ele esperou eu fumar o cachimbo da paz lá, aquele cachimbo. Esperou eu tossir, passar mal e gravou, né? Nem pra me acudir. Eu tava quase engasgando lá com aquele negócio que eu nunca tinha fumado na vida. Como é que fala que é ditado lá? Eu perco não sei o que lá, mas não perco a piada. Perco o amigo, mas não perco a piada, né? É. Eu atirando lá o arco e flecha também. Foi uma maravilha. Não, mas aquele do... Esse foi um dos micos que você me fez pagar. Não, mas o do arco e flecha, convenhamos, né? Aquela, realmente, eu esperava que você acertasse. Porque a gente vendo num filme, né? De televisão. É fácil, né? Nossa, os caras pegam uma flecha de trás da outra e vão atirando, né? Eu pensei, deve ser facinho, né? Facinho, né? Mas é que eu não peguei a câmera pra filmar ele, né? Porque ele também errou. Pois é. Não, mas assistam aqui a Lenice, né? Treinando assim, índia. O arco e flecha. Eita, nós. Só abriu mesmo, hein? Ah, eu abri, aí a corda ficou, não é? Pessoal, agora... Deixa eu pegar sua canhota. Vai ser a melhor, hein? Se prepara, hein, mamão. Eu não quero ver, ele que entende a senhora. Mais uma. Não, não fica na frente, não. É, eu tô... Todo mundo aqui junto. Puxa mais. Puxa, Lenice, força. Puxa. Abre assim. Eu também tinha esperança. Tava tão segura. Pode vir, tá? Pode soltar, se a mão está segura. Pode soltar com vontade. Abre assim, ó. Puxa assim. Pode soltar, pode soltar assim com vontade. Agora, só essa aqui que não pode soltar. Essa aqui que está segura. Só pode soltar outra. Solta. Oh! Falei! Aí, gente, viu? Ele filma, ele adora... Ele fica esperando só eu errar pra pôr aí no ar pra vocês. Mas, ó, isso... Eu vou falar outra coisa. Eu vou falar os bastidores aqui do porão. Que isso a Globo não mostra, mas o porão vai mostrar. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui encapotada, porque o pão duro do Mamoro não põe um aquecedor aqui, porque aqui tá muito frio. Aqui parece um iglu de tão frio. E ele não põe um aquecedor aqui no porão. Mas tem a lâmpada aqui em cima, aqui iluminando a gente. Pois é, né? Outra coisa. Outra coisa aqui que é só pra quem vê. Isso aqui parece que é um chá, né? Quentinho, né? Pra gente. Mas, pra mim, ele não põe nada. Ela não pediu. Nada, gente. Nada. Isso aqui é só pra inglês ver. Nada. Nenhum chazinho, nenhum ochá, nenhum café. Só pros convidados especiais. Eu que trabalho aqui, toda semana, não tem nada. Não tem nada. Vocês podem escrever aí nos comentários pra ele colocar um pouquinho, alguma coisa aqui. Não é porque eu trabalho que eu não mereço um cafezinho. Um ochá, né? Nesse frio é bom, né? Mas, voltando aos micos, pessoal... Isso é um mico. Não, isso aqui não é um mico. Isso aqui é falta de verba. Falta de verba? Não, o tchá... Uma aguinha quente, né? Com o tcházinho. É barato, né? É um pão duro, né? Mas... Você se lembra o primeiro programa que você fez aqui com a gente? Lembro. Foi lá no... Não, não é um mosteiro. Lá no... Torre de Miroco. Torre de Miroco. É. Vamos ver? Vamos... Pessoal... Primeira entrevista. Primeiro programa que eu fiz, não estava acostumada, né? Não sabia que ele ia me colocar numas frias, né? E ele foi perguntando as coisas e eu não sabia, né? Não sabia como responder e tal. Mas vamos ver aí uma partezinha. Não, mas é assim... A gente vai falar do Torre de Miroco, né? E a segunda matéria que a Linice foi fazer foi no Karatê. Ai, não! A do Karatê, eu acho que foi legal. O Flávio sensei. O Flávio. Fez eu fazer um kata lá. O Flávio é um bom sensei, porque a Linice tem que fazer bem, vai. Eu tenho... Vou dar a minha mão a palmatória, né? Ela foi lá e fez o negócio. Vamos ver aí. Legal, né, gente? Eu posso fazer um pouquinho, né? Acho que eu levo o jeito. Não, você para a Karateca, olha, me surpreendeu aquele dia lá, viu? Mas eu vou confessar uma coisa. Quando eu era pequena, eu fiz um pouco, fiz um ano de Karate. Não foi o Karate de Okinawa, né? Mas eu fiz um Karate aí, não lembro o nome, mas eu fiz um ano de Karate. Então, eu tenho alguns trejeitos aí. Então, acho que me ajudou um pouquinho. Isso você não sabia. Tá explicado, doutora. Então, mas o programa de hoje, pessoal, é sobre micos, né? Porque semana retrasada foi os micos. A Lenice assistiu, mas só tem os meus micos? Tem um mico? Ah, vamos mostrar um mico legal. O mico do Mamoro entrevistando o monge Milton Yamada. Aquele mico é legal, né? Que você está entrevistando ele sentado. Ficou uma hora. Milton, Milton Yamada. Esse daí é o monge sacana. Vamos ver? Passa aí. Sim. Tradicional, né? Vai ficar mais curta. Vai ficar mais curta. Esse monge está me sacaneando. Não consigo começar, sério. Vamos lá. Claro que dói. Doeu já? Não consigo nem levantar. Vai ficar mais curta. Vai ficar mais curta. Vai ficar mais curta. Você fez de propósito isso mesmo. Não, eu que nem gostei de ver também. Ai, meu Deus do céu. Na faculdade de monge que nós... Ele me fez ficar ajoelhado lá. Sem necessidade. Podia ter sentado de qualquer jeito. Falei entrevista com ele. Essa é ótima. Monge Milton, boa. Boa. Essa eu gostei. Gostou, né? Quase que eu não levanto mais de lá daquele altar. Quase que eu viro Buda lá. Permanente ali. Não, tem que ficar. Tem que fazer. Tem que ter reverência aí. Ficar lá ajoelhado. Muito bom, Milton. Gostei. Mas da próxima vez que a gente for lá para o Presidente Prudente, o monge Márcio. Márcio, olha. A nossa irmã aqui, ela precisa de fazer algumas orações. Você deixa ela lá para fazer as orações. Eu faço. Vou fazer sim, com todo prazer. Faz do mesmo jeito. Você falou que é diferente lá do Milton, né? Mas eu acho que daquele jeito. Ajoelhado lá funciona melhor, viu? Eu farei. Farei com todo prazer. Vamos ver. Então, eu já não quero mais. Ela já está muito fácil isso aí, viu? Mas é isso aí, pessoal. Foram os micos aí. Alguns micos para vocês se divertirem. E outros virão porque tem muita matéria aí legal para vocês verem. Estão preparando uma matéria bem especial que a gente vai lá numa escola pública que é o sonho de toda escola. Inclusive, ela tem os moldes do padrão japonês de escola. É uma maravilha. É uma maravilha. A gente foi convidado pelo diretor Osmar para conhecer essa escola. E vocês vão ver. É uma escola maravilhosa. Parece que você está em outro mundo. Nem parece Brasil. Gente. Não, o que a Linísio está falando realmente é tudo isso daí. E, assim, por ser uma escola estadual, é uma escola que é limpinha, sabe? Lembra os padrões japoneses. Aliás, o conceito do diretor Osmar é justamente esse aí. O conceito japonês, a filosofia japonesa, é de educação. E, para uma escola estadual, a maioria das escolas está toda pichada. A escola é toda suja. Então, mostrar como é gerir uma escola. Como é a gestão do diretor Osmar. Que, olha, está de parabéns. Está de parabéns. E é uma escola período integral. O aluno fica lá nove horas na escola com refeição, com lanche e tudo que tem direito. Tem aulas extracurriculares. Ou seja, o aluno fica lá ativo, tem a grade curricular e a extracurricular. Ou seja, o aluno fica lá fazendo várias atividades e não para. E você sabia que tem casos lá que tem aluno que sai da escola particular para ir para aquela escola? É, então, é verdade, não é? É, então. Que é de tão boa que é. Muito conceituada. E tem aluno lá que nem... Cursinho que fala, não é? É, não precisa nem fazer um cursinho. Não precisa nem fazer um cursinho para entrar na faculdade. Para vocês verem o nível dos professores também, não é? Muito legal essa escola, gente. Vocês vão querer ir para essa escola. É que nessa visita técnica que a gente fez lá, a gente vê que era a escola que... Eu que não gosto de estudar, hein? É, você não gosta mesmo. Eu não gosto de estudar, hein? Era uma escola que eu gostaria de estudar, né? Porque lá tem a fanfarra deles lá, né? E eu brincando com o diretor, falei assim, é, para ganhar um 10, né? Só falta a escola ter uma banda. E eu falei, nós temos. Pronto, ganhou um 10. Legal. Eles incentivam muitos alunos nessa parte cultural, né? É bem bacana. Então, vocês vão ver aí na próxima quinta-feira uma matéria bem legal. Se der, Alineice, vai, né? Também? Vou, vou sim. Porque ultimamente ela tem... Só... Mandando. Vocês viram no que vou. A mulher que vai para os eventos para comer e na hora que ela vai lembrar... Mas você já fez tudo? Já, não é? Vou fazer o quê? Mas, gente, é muito bom. Se vocês, vocês... Acho que muitos de vocês foram na festa junina do Kibono Iê. E tinha muita coisa gostosa. Aquela feijoada estava maravilhosa, né? Não só foi no Kibono Iê, mas nos outros também. Alineice chega no evento comigo. Só chega. Mal e mal e fala um pouquinho aqui no Serete também. Foi a mesma coisa, né? Mas agora vou... Estarei mais presente. Conte comigo. Olha, palavra... Como que a pessoa fala? A palavra dada... Não se vai ao vento? Como que é? Sei lá. Ó, ela falou que vai estar mais presente, hein? Sim, estarei mais presente, mas não vou pagar mico mais. Eu não vou deixar ele me filmar pagando os micos. Quem vai pagar mico é ele. Porque ele é o... Cameraman. Não, ele é o piadista aí do programa. Ah, eu... Ah, não. Na verdade, eu pago mico sem querer, né? Exatamente. Então, por isso que eu não preciso nem fazer esforço. Eu não consigo, não dá. Ele fala, eu vou fumar o cachimbo, eu me engasgo com o cachimbo, eu vou atirar a flecha, a flecha não funciona. Vai passear e não sabe o que viu. O que querendo é, né? Não sei. Mas, assim, eu vou me esforçar mais na matéria séria. A matéria da escola é matéria séria. Não ter mico. A gente vai mostrar para eles que tudo que a gente está falando aqui, realmente... E, além do mais, o Osmar, ele é carateca que nem você. Bacana, né? Muito bacana. E também, ele está estudando direito para ser advogado que nem você. É, né? Eu não sabia disso. Eu não sabia. Não, não sabia. Ele falou lá. Ele falou para você. É. Então, ele... É bem esforçado. O professor que estuda, realmente... Não para de estudar. Não para. E é ótimo. Não só o Osmar, né? Mas, como todos os professores ali, eu pude conhecer a grande maioria. E a gente vê que são professores, assim, realmente muito competentes. Eles gostam do que fazem, né? Gostam de ensinar. E isso aí que é o importante em qualquer escola, né, Linice? É isso aí. Muito bacana. Precisa disso. Precisamos de mais escolas como essa do Osmar. Porque eu acho que muita coisa depende do diretor, sabe? Muita escola pode se transformar numa escola como a do Osmar. Uma escola pública. E isso depende do diretor e empenho dos professores também. Porque tem excelentes professores na rede pública que, às vezes, faltam o incentivo do diretor e o incentivo da comunidade. Porque a comunidade também ajuda nisso e faz uma escola melhor. Com bons professores, com uma boa administração e com apoio, né? Com apoio do município, seja escola municipal ou do governo, seja uma escola estadual. E falando sério agora, né? Sabe o que eu achei mais interessante? É que a comunidade lá é comunidade de classe média para... Baixa, né? Baixa, né? E vocês não acreditam. A escola não está pichada nos muros. Olha que bacana. A gente vai aqui no bairro do Carrão ou Vila Matilde. A escola onde eu estudei está pichada. Isso aí, nessa escola do diretor Osmar, a própria comunidade protege a escola. Porque sabe que é patrimônio deles também. Olha que bacana. Eles cuidam, né? Exatamente. E você vê lá todos os materiais da escola. Realmente impecável. Olha, aguarde a matéria. Aguarde a matéria. E vamos... Pessoal, marca aí. Comenta aí. Vamos fazer uma vaquinha, então, para ter um chá? Alguma coisa aqui? Porque está difícil, viu? Está difícil. Aqui está frio. O Mamoro não põe um aquecedor. Não dá um chazinho. Eu quero ver, quando ele for entrevistar pessoas mais renomadas, se vai ter alguma coisa. Nem água. Você fez... Ah, o Diogo, com o Diogo Miyahara, você teve um suquinho, né? É, teve um suco para o Diogo. O Diogo tomou um suquinho. Ou ter alguma coisa, um biro, uma biro, ou alguma coisa assim, do tipo, né? Porque a coisa está... Vou até virar isso aqui. A coisa está difícil, viu? Está difícil. Vamos... Vamos aí fazer aí. Um mutirão aí. Mamoro! Coloque um ochá para a Lenice, um suquinho, um chá, um café. Então, é isso aí, pessoal. É isso aí. O programa era isso aí, só para a gente descontrair um pouquinho, né? Porque eu e a Lenice estamos um pouco aqui cansados, né? Sim, um pouquinho. A semana foi... Corrida. Vocês podem ver no nosso Facebook que a gente está indo para tudo que é lugar, né? Indo nos eventos, né? E, às vezes, não dá tempo de gravar tudo, né? A gente participa, a gente está indo em vários eventos, né? Mas, assim, sempre que dá, a gente grava, mostra um pouquinho dos eventos e o que está acontecendo. Mas, as matérias vão ser feitas e, logo mais, muitas novidades, assim, que a gente não pode ficar contando tudo, né? Não, não, não. Surpresa. Não dá porque, mesmo porque se o convidado dá um furo com a gente, a gente fica com a cara lá embaixo, né? É isso aí, então... Mas, esse daí, dos meninos, certeza, preparem-se. Ah, vamos ver, então. A Lenice está cantando com o Chame Femme. Que só eu apareço cantando? Tem que aparecer ela cantando também? Vamos lá, então. Então, tá, pessoal. Então, eu e a Lenice deixamos nosso forte abraço e até quinta-feira que vem. Não percam. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Ah, escreva aí que... Fala assim, ó, volta aí, ó. A Lenice merece ou não merece? Alguma coisa na caninha minha minha também está vazia daqui, ó. Não, o Mamoro não merece, não. Ele tem que providenciar. Aqui. Que absurdo. Que absurdo. Mas escreva aí. A Lenice merece ou não merece? E um aquecedor, gente. Pelo amor de Deus. Já está exagerando, né? Esse porão é um iglu, pelo amor de Deus. Não fala isso nos convidados, vai querer vir aqui, vai querer passar frio. A gente faz uma fogueira aqui. Pessoal, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.